Olá meus amigos, hoje estamos aqui para ensinar uma receita muito prática de fazer, uma receita francesa de pastelaria. Temos, para começar, 600 ml de natas, temos 6 gemas de ovo, temos as claras aqui, não vamos utilizar, neste momento não vamos utilizar as claras. Antes de mais, a receita, o nome da receita é crème brûlée. Temos, vamos utilizar neste caso, aroma à baunilha, porque a baunilha por si só é muito cara. Vamos colocar aqui um pouquinho, lá seja encontro isso em supermercados. E faz o mesmo efeito que a baunilha. A lavagem de baunilha, temos 200 gramas de açúcar branco, temos um pouquinho de açúcar mascavado, para queimar. Entretanto, temos o nosso forno ligado a 150 graus, previamente, para depois colocarmos o nosso crème brûlée para cozinhar. Vamos deixar, vamos deixar, vamos deixar atuar um pouquinho. Em seguida, vamos deixar esfriar e vamos, depois, juntar com o nosso preparado, com as nossas gemas. Temos um ovo inteiro, neste caso também, aqui. Vamos mexer um pouquinho. Quando o nosso leite, quer dizer, as nossas natas estiverem fervidas, vamos deixar amornar um pouquinho e vamos juntar as natas aqui e levarmos em recipientes próprios para ir ao forno. Agora, temos já aqui as nossas natas amornadas. Recapitulando a nossa receita, temos 600 ml de natas com aroma da baunilha. Temos 5 ovos, mais, aliás, 6 gemas de ovo e um ovo inteiro, com 200 gramas de açúcar. Agora vamos colocar o fio, mexendo sempre. Vamos colocar novamente aqui no nosso tacho. Vamos deixar engressar um pouquinho. E, em seguida, vamos colocar nos nossos reservatórios. E vamos levar ao forno, por uma hora, a cozinhar. Vamos deixar mais um pouquinho. Olha só, já temos aqui o nosso crème brûlée. Já está, está prontinho. Já colocamos aqui, ó, um pouquinho de açúcar mascavado. Vamos queimar um pouco o açúcar. Vai ficar uma delícia. Devemos sempre deixar amornar um pouquinho o crème brûlée. Este é o melhor açúcar para a gente fazer este processo. Não quer dizer que o branco não seja bom mas este queima muito mais fácil. Já temos o nosso processo pronto. Agora é só alheciarmos com mais badica. Espero que vocês gostem e até uma próxima oportunidade.